Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Dica CDQ. Oi, mãe, e aí, beleza? Tô no YouTube. Eu sou o Sunsa, coordenador e professor aqui da Casa dos Quadrinhos. Juntos vamos explorar o acervo da Biblioteca da Casa e conhecer trabalhos, explorar os estilos, conversar sobre as técnicas. E a dica de hoje é Bidu Caminhos. Bidu Caminhos. Bidu Caminhos. Bidu Caminhos. O Bidu é o símbolo da Maurício de Souza Produções. É também a logo das Gráficos MSP. Esse projeto que tá fazendo 10 anos de duração já. São reinterpretações de personagens criadas pelo Maurício com o roteiro e arte de autores dos quadrinhos nacionais. Normalmente artistas convidados. Esse quadrinho, publicado pela Panini, com edição de Sidney Guzman e desenhos, cores e roteiros dos amigos Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho. O Damasceno e o Lipão são mineiros e daqui de BH. Inclusive, o Damassa já foi professor aqui na casa. Eu fui aluno dele e, recentemente, tive a honra de tê-lo como editor do gibi que lancei ano passado. Mas voltando à dica, né? Não que importa. Os dois já trabalharam juntos no finado e fantástico blog Quadrinhos Rasos. E nas publicações Achados e Perdidos, Cosmonauta Cosmos e Quiral, dentre outras publicações. A história aqui, no Bidu Caminhos, se passa no bairro do Limoeiro. E é sobre como o Franginha conheceu o Bidu. De forma bem hábil e esperta, Damasceno e Lipão desenvolvem a narrativa com um ponto de vista ambíguo. A princípio, nos parece que Bidu narra a história. Porém, a utilização do recordatório, abre aspas, Como Conheci Meu Melhor Amigo, em alguns momentos, dá a entender, passa a leitura, de que o Franginha narra a história. Eu gosto de pensar que são os dois, contando o início dessa bela amizade. É uma história simples e emocionante, repleta de referências ao universo do cachorrinho. A simpática trama vai te fazer rir e chorar. Bidu e Franginha persistem e seguem em frente, apesar de todas as adversidades. As cores são lindas e ajudam na narrativa. Elas evocam sensações e emoções. Retratam alegria, solidão, melancolia, dentre outras coisas. Se existe perigo, amizade ou tristeza, as cores nos mostram. Um exemplo interessante é uma passagem maravilhosa, em que o Bidu se encontra em meio a uma tempestade. Visualmente, percebemos o abandono e o desaparecer aos poucos do protagonista. Uma metáfora linda em uma história sobre se encontrar. As onomatopeias e os balões são um show à parte. Reforçam o movimento e as ações. E valorizam as sensações e os pontos de vista dos personagens. Podemos acompanhar o sopro do vento, o escorregão de um personagem e o fluxo da água. O damasceno e o lipão optaram por deixar os cães com o comportamento de animais. Assim, a conversa entre eles é retratada por balões com figuras. Uma ótima ideia e muito bem executada. Cada cão tem a sua maneira de falar e de pensar. Através dos balões, conseguimos perceber a personalidade de cada um. O Bidu esteve junto com o Franginha na primeira tira de Maurício de Souza. É um personagem muito importante e os autores sabem disso. Não à toa, eles fazem uma linda e bonita homenagem à tira clássica. Desde as primeiras páginas até a última, basta prestar atenção no aparelho científico do Franginha. Isso aqui é uma aula de como usar cores para evocar sensações. E construir a narrativa. E um surdo criativo de como utilizar onomatopeias e balões. Quer uma dica? Bidu Caminhos. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Passa aqui na biblioteca. Bora trocar uma ideia, ler quadrinhos e conhecer o nosso cantinho. E bora conversar. Você gostou da dica? Já leu? Curte o trabalho dos autores? Qual a sua gráfica MSP favorita? Escreve aqui na seção de comentários. A discussão e o estudo continuam aqui. Tá certo? Obrigado pela companhia e nos vemos no próximo Dica CDQ. E aí? Tchau, tchau.